A senhora chegou muito emocionada aqui, passou um filme na cabeça da senhora? Com certeza, o PSD é Romulo, é a presença de Romulo, não é a energia de Romulo. Como é que a senhora pretende conduzir o partido daqui mais a frente? Igual a Romulo, tem carta igual a Romulo, porque Romulo só existe em nós, com dedicação e respeito às autoridades, aos prefeitos, vereadores e lideranças. Eva, como é que a senhora pretende se posicionar no quadro político? Vai seguir com algum mandato, eleitivo, vai concorrer às eleições? O PSD tem o candidato a Senado, Raimundo Lira, deputado estadual, Eva Confeias, temos o Manoel Ludogelos e abrimos para outros deputados. Deputada federal, né? É, não federal, quem é que vai concorrer pelo PSD. Eva.